Eu não ia falar, não ia comentar sobre isso, mas eu vou comentar um negócio pessoal aqui. Eu estava trabalhando, entendeu? Eu estou agora, com uma empresa X, vendendo. Você sabe que a gente trabalha com publicidade aqui, né? Que eu expliquei. Publicidade é o coração. O dinheiro é o sangue. Então, sem dinheiro, o coração para. Dá um, matar cardíaco e a empresa morre. Uma certa pessoa comprou uma franquia para vender anúncios impressos, uma certa coisa. E me contratou. E assim, 36 espaços. Valor X. Já que a franquia disse para ele. Aconselhou. Venda todos os espaços e depois pague a comissão. Fala aí, galera. Beleza? Estou vendo para o seguinte. Eu falei esses dias sobre Mindset, né? E como está vindo a tona isso aí para mim. Eu não sei se eu não tinha reparado antes e agora as pessoas estão me dando insights de graça. Mas, desde ontem, teve uma live que alguém que eu conheço muito participou no canal. Quando acabou, a pessoa falou para a trinta assim. Cara, vocês tinham que ter um tic-tic-tic. Sabe o tic-tic-tic, né? A gente tem um marco que gosta de concorrer, né? Porque lá eles pagam para fazer a live. Olha o Mindset. Que eu vou chegar lá. Aí, a trinta, não. Porque não é uma só parada, né? Nosso negócio não é quantidade. É qualidade. Não, mas lá pagam. O negócio que ela paga lá, assim, eu estava recebendo 250. Vocês sabiam disso? Vamos lá. Então, entenderam? Alguém me contratou para fazer a venda dos espaços. Mas a franquia orientou. Não. Pega e paga a comissão. Depois que ele vender ali, trinta e poucos. O que o pirata aqui fez? Na primeira saída, depois que eu prospectei clientes, na minha primeira visita, quem trabalha com vendas aí, comenta aqui. Me diga se não é assim. Não é bom o cara que faz isso. Vou me gabar aqui. Eu vendi. Só que daí quando o cara tirou o dinheiro da carteira, vivo, dinheiro vivo, eu não conseguia recusar. Desculpa. Eu não disse assim, não. Só recebo na hora que você tiver com a tua logomarca impressa aqui, nesse papel, x, y, z. Eu peguei. Eu recebi o dinheiro. Entenderam? Quando eu cheguei para o dono da franquia, com o dinheiro, ele disse assim, Poxa, cara, não era para tu pegar o dinheiro agora. Eu não tinha conversado que depois que você vendesse os trinta e poucos espaços, segundo que a franquia me orientou, eu te pagava a comissão? Eu falei, Não, mas não é pela comissão. É que o cara já deu o dinheiro, né? O cliente já estava com o dinheiro na mão. Eu não ia recusar. Não, não. Agora, da próxima vez, tu recusa. Bom, na outra semana choveu. O que eu fiz? Já que era para dar um slowdown, era para ir devagar, né? Não tem pressa. Para mim, não receber dinheiro é não ter pressa. Eu não fui. Daí, lá pela santa, ele entrou em contato e falou, Não, porque se eu não for sair... Eu falei isso que eu estou falando para vocês, para resumir. Daí, ele, no final de semana, me mandou mensagem. Não, não. Eu vou vender a franquia, não sei o que lá. Não vou mais trabalhar com isso. Ah, não quis trabalhar comigo, que fiz uma venda na primeira saída. E já tinha fechado as parcerias dele com os fornecedores. Além de eu... Todos os fornecedores dele, todos, eu tinha fechado em tempo recorde. Moral de história. O cara não quis trabalhar comigo, que fiz uma venda na primeira saída. Eu não sei se ele vai trabalhar com a franquia ainda, se ele vai fazer impressão lá, e fazer a publicidade dos caras, dos clientes. Mas a questão é... Tinha 30 e poucos espaços para receber. Como não é SLT, não é carteira assinada, eu preciso da comissão para mim pagar minhas contas. Então, eu fui fazer outras coisas, que ele sabia que eu tinha meu outro projeto, que é agora, onde vai chegar o ponto, que é lives. Isso aqui, ó. Até falei com o meu primo, esse dia ele perguntou, tá, mas isso aí, te rende dinheiro? Cara, isso aqui é marketing. E se você não está ganhando dinheiro nas redes sociais ainda, saiba, o produto é você. Isso não sei o que digo. Depois eu trago provas aqui, digo quem disse e por que disse. Enfim, isso aqui traz dinheiro para quem tem o produto para vender. Bom, teve outra pessoa que eu também lancei agora há pouco tempo atrás, usando a usina da força aí, que não quis vender a sua imagem. Porque a sua imagem aqui é a marca. A marca é formada disso aqui, ó. Desta face que vocês estão vendo aqui. Não seguiu bem a estratégia que nós tínhamos em mão, onde vendeu aí um valor aí relativamente ok. Repartimos como era o combinado. mas ela não entendeu o planejamento lá que a Hotmart é para hospedar o curso desse produto e que o posicionamento dela é que faz vender. A Hotmart não vende. Você que vende. Uma vez que eu organizo a minha estratégia, eu tenho que seguir ela. Ok? E se por algum motivo a minha estratégia vai melhor do que o planejado, no caso do cara lá da franquia, ok, eu posso mudar? Eu não sou obrigado a seguir a que a franquia e os outros seguem. No Brasil todo faz diferente. Pense diferente. Aí houve um pequeno problema. Quando nós subimos um arquivo para a Hotmart, para quem comprou o curso utilizar, um produto lá, vamos supor que é uma apostila, mas não era. Com um defeito, e as pessoas imprimiram para fazer o curso, essa pessoa devolveu da parte dela, do bolso dela, a parte que a pessoa consumiu para imprimir essa apostila. Eu falei, calma fulana, isso aqui é assim que acontece. A gente tem carros na indústria metalúrgica que fazem recall, o pessoal chama para corrigir, mas não precisa devolver o dinheiro, você só informa que vai ser atualizado o curso. Super normal, isso é um curso que está em desenvolvimento, nada na web está pronto aqui, como é na vida. Quantos produtos a gente compra por aí que não está totalmente pronto, que não está totalmente organizado, desde quando foi criada a indústria? Sempre há problemas que as empresas não revelam. Mas enfim, veja só, essa pessoa foi bondosa demais, ela devolveu uma parte, por mim, e a gente só teria que fazer o ajuste de subir o arquivo e que imprimiu, imprimir isso de novo. Comprou o curso sabendo disso, inclusive. Eu dei o exemplo para ela de empresas que criam o problema para vender a solução. A Apple, a melhor empresa do mundo que inventou isso daqui que nós estamos usando aqui, o smartphone, chama-se iPhone, só o deles, eles vendem sem o carregador. Como é que cria esse problema? Aí depois você tem que comprar o carregador deles, porque o deles é especial, o deles funciona melhor, o deles tem um cabo diferente e é muito melhor, fato, mas poderiam fornecer junto um cabinho aqui, ó, que nem esses aqui. Ponto. Essa é uma empresa que ela é esperta, ela lida com o marketing de uma forma diferente. Tem gente que diz que é ruim, não, não. O ruim é o primeiro cara lá que não muda a estratégia dele, mindset fixo. Bobinho e bondoso faz essa pessoa que devolveu um dinheiro que não tinha necessidade, que ninguém buscou lá no saque e vou contestar, ó pessoal, eu quero meu dinheiro de volta porque assim é assim assado. Se ninguém te pediu dinheiro de volta, aguenta aí, mas entrega algo bom. Pois bem, entrega algo bom, muda a estratégia, muda o mindset. Mas vamos voltar lá no começo do assunto naquela outra pessoa sobre as lives e aqui as redes. Como é que as pessoas estão se criando aqui nas redes? Não que essa pessoa seja, mas olha os espertinhos. Eu vou lá na rede oposta essa aqui, a Tiki Tiki, vocês sabem qual é que eu estou falando, da dancinha, e lá eles estão pagando para você fazer as coisas banais, como gravar isso aqui. Só que eu só te falei que aqui nas redes sociais você é o produto, mas talvez você se pergunte o que eles vendem então, pirata meu, já que eu sou produto, os teus dados, seu bobinho. Dados são o novo petróleo, dados são o que movem o mundo hoje. Isso aqui, dados, cara, dados. Por isso que tem phishing, por isso que os hackers phishing, phishing é pescar em inglês, entenda as coisas. Então, eles te pescam, eles pescam os teus dados para vender. E as empresas aqui têm maior monopólio de dados, o Google, o Meta, essas empresas maiores têm maior monopólio de dados do mundo, do mundo. Então, se lá você faz uma live e o aplicativo paga para você, quer dizer que eles ganham muito mais do que eles estão te pagando. Aqui, como é que quando eu faço um tráfego pago, eu utilizo os dados que você deixa disponível na rede? O Meta aqui, no caso, me entrega eles com custo X para mim poder entregar para você um produto que está aí sendo trafegado e que você se interessa. Era exatamente o que você precisava, porque foi direcionado, foi um alvo, foi um, sabe? Foi direcionado, era exatamente o que você precisava, você nem sabia disso. Alguém te disse, né? O vendedor te faz assim pensar, te induz a pensar, nossa, era isso que eu precisava. Então, não existe nenhum relacionamento mais forte do que o que está acontecendo entre eu e você na tela aqui. Por isso que existem os influencers. Então, pessoal, moral geral das histórias. Primeiro, aquela pessoa que falou sobre a gente estar trabalhando com o Tic-Tic, com a empresa do Dancinha lá. Seguinte, alguém me disse uma vez que a vida é que nem matemática. Está muito fácil? Está errado? Outra coisa, quem se mete em atalhos mete-se em trabalhos. Já ouvi esses ditados, né? Isso porque muitas vezes quando a gente está na vida e está procurando encurtar o caminho acaba perdendo o foco até mesmo o próprio caminho. Não se liga que não é bem por ali. Mas há uma linha tênue na publicidade, na propaganda, no marketing, na venda, que é assim, por exemplo, lá naquela história do rapaz que eu saí vender para ele nas empresas fisicamente. Eu vendi tão facilmente que ele por não ter experiência, ele não tinha experiência com vendedores. Ele achou que era muito fácil, quero ver se ele vai achar outro. Realmente acho que ele vai parar de trabalhar. Porque não é tão simples assim fazer vendas. É se tem uma linha tênue de equilíbrio entre ser lerdo e ser muito acelerado. E a gente descobre isso com o tempo. Então, seja mais esperto e fluídico. Flua, seja como a água. Não seja rígido. Velho ditado também oriental. A água se molda as coisas. Água mola, empedradura, tanto bate o tecfura. Ela insiste, ela analisa. Isso é uma metáfora, não que ela analise, mas ela corre por entre as pedras, ela vai procurar o caminho. Não é o mais fácil. O fluídico, entenderam? A moral da história é essa. Não seja um mindset fixo, rígido. Seja mais fluídico. Analise, que às vezes as coisas não são bem como você está pensando. E eu garanto, porque eu vendo os meus cursos de inglês. Eu vendi os anúncios da rádio lá de São Paulo, a Rock Metal. E eu vendi os anúncios para o meu programa de rádio. Alguém já perguntou, eu já vou responder na próxima... Amanhã, amanhã. Agora não é mais hora, agora está muito tarde. Mas amanhã eu vou responder sobre a usina, quando é que volta e tudo mais. Tá bom, agora eu vou jantar. Um abraço para todos que viram esse vídeo.